Minha filha menstruou, e agora? Vou contar uma passagem muito engraçada. Eu, infelizmente, tive endometriose e mioma muito cedo, e como eu já tinha os meus três filhos, eu resolvi não tratar, e na verdade eu operei e fiz a retirada parcial do outro, então a gente chama de esterectomia parcial. Mas, por causa disso, eu não menstruava mais, e quando a minha primeira filha menstruou, eu chego em casa e tá todo mundo com a cara meio assustado, do Nassami nós tivemos que dar um jeito. Eu falei, tá, o que aconteceu? A sua filha menstruou e não tinha nenhum pacote de absorvente aqui em casa. Bom, um transtorno, né, gente? Então, trazendo, minha filha menstruou, e agora? Com isso, uma série de sintomas acontecem, e com isso a gente começa a ver aquela menina pequena, boazinha, ou podia ser uma capeta, mas ela começa a ficar um pouco irritada, começa a ter um cheirinho que não tá muito igual, começa a querer comer muito doce, ou ter muita dor de cabeça, e aí a gente fala, um dia a minha filha menstruou. Então, quando tiver mais ou menos nesse período você, cuidadora, avó ou mãe, que leva a sua pequena ao pediatra, mais ou menos você já deve saber alguns sintomas. O seio começa a nascer, vão ficando bolinhas doloridas, muitas vezes uma cólica, os pelos pubianos começam a nascer, e alguns pelos até na axila. Então, existem formas da gente tratar. Existem óleos essenciais que têm uma ação estrogênica, podem ser usados pelas meninas também. Você pode utilizar gerânio, ou salva esclareia, ou erva doce. O que eu proponho é que você mostre uma gota desses óleos num lenço de papel e dê pra ela gostar. É um teste olfativo que você vai fazer, pra, na verdade, a menina escolher um desses óleos. Ou você pode fazer um blend com eles. E com isso, você vai minimizar essa alteração hormonal que tem algumas meninas que passam a ter. Tinha até o filho de um amigo meu, a filha tava começando a entrar, ele me ligou desesperado, Sam, eu sei que você trabalha com óleo essencial, me ajuda, que a minha filha com 12 anos tá impossível. Então, eu fiz também o blend mulher, que eu fiz pra minha menopausa, mas que pode ser usado pela menina. A água perfumada, que ela pode usar no rosto, mas ela pode usar de desodorante. Porque o gerânio, além de balancear os hormônios, também é um excelente antisséptico. E no rosto, também, pra acne que tiver saindo. Pode utilizar um pouquinho, uma borrifada dessa água perfumada na mão e tá colocando na pele, que ajuda a secar e combater a acne, que pode vir por essa fase menstrual. E o óleo pra massagem mulher, que você, mamãe, avó, ou cuidadora, ou professora, se tiver o contato, pode ensinar de pegar um pump desse óleo e ensinar a aplicar na sola dos pés ou na barriguinha, no abdômen, pra melhorar um pouco esse desbalancear hormonal. E aí, nós temos óleo, como a hortelã-pimenta, que pode ser misturado com um pouquinho de óleo vegetal, ser passado nas têmporas pra enxaqueca, ou também ser usado num óleo vegetal de copaíba e ser aplicado pras famosas cólicas, que são muito chatas. E ela não tá dormindo bem? Uma gotinha no papel do óleo de lavanda. E com isso, você vai trazendo um pouco mais de tranquilidade, além de toda a fala que você pode ter com essa menina, que tá saindo de ser criança, menina, pra ser menina-moça. E essa fase, ela é muito gostosa. Eu lembro que depois, quando eu soube da minha primeira filha, né, que passou esse susto de eu não ter o absorvente em casa, eu falei pro meu marido, vai lá, compra flores e convida pra ela sair com você. E você leve até um local, uma lanchonete ou alguma coisa pra criar essa intimidade com o pai e ele valorizar também a menina. valorizar essa fase, pra gente não ficar com essa sensação, ai, ficar menstruada é um horror. E que você tá fazendo a mensagem, essa passagem do pai também valorizar essa menina. Pode parecer antiquado pra vocês, mas na época fez muito sentido, e eu também falei pro meu filho que tem duas meninas, pra ele valorizar a mulher em toda a sua plenitude, mesmo que seja numa fase muito chatinha e muito dolorosa. E aí, eu trouxe algumas informações que podem ser úteis pra nós, que temos essas meninas que estão se transformando em mulheres e que vão passar por diversas fases. Mas agora, é uma fase que ela precisa de entendimento, aconchego, e vai depender de você mamãe, ou você vovó, ou de mim, que já fui mãe e sou avó, trazermos pra esse aconchego e trazer mais tranquilidade pra passar por essa fase. E aí, se você quer saber de um modo muito mais organizado, eu preparei esse curso Aromaterapia na Menarca, que você pode adquirir no Instituto Samia Maluf, www.institutosamiamaluf.com.br. Não se esqueçam, são informações preciosas pra você ajudar a sua menina a passar por essa fase. Aromaterapia 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 Obrigado.